Pelo que eu tô vendo, hein? É, rapaz. Que partida linda da Kip e da Echamp que estamos vendo hoje, galera. E amanhã só tem mais jogão. Só tem jogão amanhã de novo. Quem pegada aí... Quem sair daí vai sair pegando o Santos Dex? Ó, que vai. Olha. Nossa. Nossa. Amanhã o bicho vai pegar fogo. Vamos, ó, esperar vocês aqui amanhã pra gente ver as semifinais e a final da OGS. Enquanto a gente vai agora pra Torre Lijiang com a Kip de azul e a Echamp de vermelho. Vamos ver como é que eles vão se virar agora em Torre Lijiang nessa parte desse mapa central da torre. Ó, pra quem não conhece o modo controle, é tipo, imagina um Street Fight. Pra você que chegou aí e não sabe o que é o Overwatch tá perdido, quer entender, é imagina um Street Fight. Vai rolar aí vários pontos, né? de Torre Lijiang. São, na verdade, três aleatórios. E cada time tem que proteger um ponto, tem que dominar um ponto, controlar um ponto como é o nome do mapa, por até 100%. Vai ter uma porcentagem ali no meio que vocês vão estar acompanhando. E aí, 100% ganha um ponto, vai pra um novo mapa dentro de Lijiang. E aí mais um ponto. E se ficar um ponto pra cada lado, a gente vai pra terceira partida. É quase uma melhor de três e não uma melhor de três. Vamos, então, acompanhar o Ole aqui com a sua Tracer. Ele vai se movimentando pelo lado direito junto da sua equipe, enquanto a Eschip vai lá pelo lado direito com também o Mishina de Tracer. Olha só, já se jogam ali no ponto. O ponto ainda não foi liberado. 14 segundos pra liberar o ponto. Vem a barreira projetada por parte ali do Japão, que tá de Winston em Torre Lijiang. O Poa leva melhor em cima do Henry. O Ole consegue eliminar o Japão na sequência. Enquanto isso, o Matt tenta devolver ali algum dano. Consegue eliminar o Poa, mas leva a pior, porque o Fast pulou em cima dele. E o Winston é um ótimo counter pra pegar um Gage no meio do caminho. E olha aí. E ambos os times trocaram o Servers by Heart pelo Winston. E eu sinto um pouco a vantagem da equipe, porque a gente já viu na diferença dos mapas de ataque pra... na posição de ataque e da posição de defesa da equipe game que ela... Olha, o Japão se jogando puxa sua barreira projetada. O Ole vai se movimentando pra tentar pegar ali por trás. O Bunk meio perdido. Tá difícil. Usa sua recordação. Se reposiciona. Tem uma bomba ali no meio. Ele consegue desviar a leva na sequência. O Henry vai pra cima do Mishina. Trocação entre três. Seu Mishina leva a pior, porque o Poa tava ali com o seu Clarão e o seu McCree pra dar muito dano. A equipe consegue mais uma vez botar o time da E-Shape inteiro na base. São 40, quase por cento de ponto controlado para a equipe game. Continuando o que eu tava falando, que foi interrompido pela fight, a gente já viu um pouco de vantagem e a diferença entre as posições de ataque e defesa da equipe. A gente já viu que ele se mantém muito bem em posições de ataque com relação às fights. E é exatamente isso que a gente tá vendo. A equipe segurando a fight, pegando todas as eliminações e mantendo ponto. E olha a barreira de sol. Olha como vem agora novamente a E-Shape pra cima. Puxa uma fúria primata. O Japão vem. A transcendência do Bunk. Ele traz o Ole e o Poa consegue eliminar o Tiger. Cai porque é empurrado pelo Japão, que vai saltando pelo mapa. Mas a E-Shape vai levando a pior nesse momento porque a equipe tá consistente ali no ponto. Enquanto isso a E-Shape vai dando uma recuada. O Japão se reposiciona com seu salto. Enquanto isso vem enrolando ali uma bomba eletromagnético. O Ole vai se reposicionando. Agora que soltou. Vem pra cima dele. O Rick maticou a sua lâmina do dragão. Cortando todo mundo. Ele quase cai com seu golpe veloz. E é eliminado na sequência pelo Fast. O Mishina sozinho lá tentando pegar o ponto. Agora chega o Areador pra ajudar ele. Finalmente. A E-Shape consegue pegar o ponto com 86% de ponto controlado pela equipe. E agora é a vez da E-Shape conseguir manter aí pra chegar os seus 100%. A gente conseguiu não ganhar essa parte. Pegaram esse boost. Mas são 86%. E olha o surto de gravitão. E a gente não respira. Já joga um surto de gravitão pra cima da E-Shape. O Tiger consegue eliminar o Enri. O Rick matic consegue pegar o Poa meio no mal do caminho ali. O Mishina vem pra cima do Wings. Enquanto o Proud é eliminado pelo Rick matic. E a E-Shape vai levando a melhor. Agora com a proteção do ponto é eliminado na sequência ali. O Ole pelo Japão com o seu Winston. Uma ótima troca do Japão para o Winston. Eu achei que ele ia vir de Reinhardt mais uma vez. E o Winston funcionando muito melhor do que o Reinhardt aí em Torre Lead End. E agora quase 40% de ponto controlado para a equipe da E-Shape. Puxa uma barreira projetada ali. Vem novamente agora a equipe pra cima. Agora com uma diva do lado de lá pra se empurrar a E-Shape pra dentro do ponto. Olha o Fast caindo. Olha só o que que é isso. Olha que maldade do Mishina junto do Henry. Colocando o time da equipe na base. 60% chegando. E a equipe não conseguiu responder ainda o time da E-Shape, cara. Você falou que a diva chegou pra empurrar. Na hora que você falou isso ela foi empurrar o mapa. E na hora que eu falei vem a diva pra segurar. Ela foi embora. Já vem aí. Olha só o barreira de som dos dois lados. Começa a trocação em cima da ponte. A equipe vai recuando. A E-Shape vai conseguindo empurrar a equipe. Kickmatch leva o Wings e puxa o Poa na sequência. O Bucky vem tentando segurar o time dele com a sua transcendência. Enquanto a equipe vai pra cima da E-Shape sem pensar duas vezes. O Proud vai empurrando com o seu empurrão do seu amplificador sonoro. Agora o Mishina vai dando a volta. A equipe se joga no ponto. Tá 87%. 88%. Agora a equipe tá tentando controlar o ponto. O Japão chega com o seu salto. Preciso na janela pra segurar. Mas é eliminado na sequência pelo Proud. Solando o Winston, cara. Olha aí como vai o Proud eliminando o Winston com o seu amplificador sonico. Apesar de ter dado certo eu achei que a equipe insistiu um pouco demais nessa parte da ponte. Eles podiam simplesmente ter ido pelo outro lado e tentado puxar a parte pelo outro lado. Mas deu certo. Acho que deu certo. E levaram. Conseguiram 1x0. Foi suado porque a E-Shape respondeu. Fiz 88% no primeiro mapa em Torre Lidjeng. Na primeira fase de Torre Lidjeng. Uma partida linda pros dois times digna de uma melhor de 3 dentro de uma melhor de 3. Sim, com certeza. É como uma final antecipada. O jogo tá ótimo. Vamos acompanhar aqui. Olha aí acertaram acertaram. Ah, mas aí não vale porra ou porra maldade porra 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 ou eu achei que ele tinha acertado na moral ele tava fazendo cheezinho pra acertar. É, tava com essa meta. Vamos lá então esse ponto fechado em Torre Lidjeng é tudo fechadinho. Vamos ver o que a Kip vai aprontar mantiveram as composições da partida anterior vai pra cima agora a Kip pelo lado esquerdo do mapa encontra a Exhip começa a trocação vai empurrando ali o Proud enquanto isso do lado de lá o Tiger vai tentando jogar com o seu canhão pra trás o time da Exhip consegue destruir a Mecha do Henry mas ele ainda tá vivo porque a Diva consegue se manter viva após perder a Mecha o Ariadou vai recuando porque a Kip vai levando a melhor vai se posicionando usa o seu canhão consegue eliminar o Ariadou que tava com um Orbe da Discord na cabeça facilitou demais a vida do Tiger com essas áreas que fez um ótimo serviço para a Kip e manteve aí o ponto agora para a Kip Gaming controlando o segundo ponto de Torre Lidjeng já vai o avanço aqui ó por parte do time da Exhip que não quer esperar Michina mantém a sua tracer tá todo mundo da Kip ali vem pra cima deles o Fast com o seu Winston põe o campo o seu campo projetado não funciona mas o Poa veio por trás pra eliminar o Michina enquanto o Rick Matt vai desviando alguns golpes com o seu golpe de desviar ele vai se reposicionando tá tomando muito dano porque o Ole deu a volta e surpreendeu o time olha só o que o Ole fez galera consegue 3 abates vindo pelas costas com o seu Reaper já vai pra cima ali do Henry com a sua diva tá sozinho com ele agora chega ali pra ajudar consegue eliminar o Henry finalmente e garante mais um ponto para a Kip garantindo o avanço da Exhip recuado e defendido olha o surto de Graviton eles não estão pra brincadeira já vai pra cima o Tiger não perde tempo joga o seu surto de Graviton o Ole tem o desabrochado da morte mas prefere não usar nesse momento ele dá uma recuada vai se reposicionando perto do ponto enquanto isso a Kip vai recuando a Exhip vai vindo pra cima mas tá com um a menos vem a barreira de som pra proteger o Rick Matt tem a Solami do Dragão ele puxa ela vai pra cima consegue eliminar o Wings tenta pegar ali o Fast que é eliminado na sequência pelo Japão vai começando a trocação joga uma bomba eletromagnética pra segurar ali pelo Mishina o Mishina vai tentando segurar sozinho não consegue a Kip vai mantendo 79% se ganhar esse ponto é 2 a 0 e vai pra casa vai pra semifinal feliz da vida hoje com a semifinal garantida no dia de amanhã meu querido Maia é, rapaz a Kip tá conseguindo mais uma vez segurar esse ponto mas não vamos não vamos nos antecipar que da última vez ela tinha botado 86% e foi suado mas olha o que o Fast acabou de fazer garantindo 3 abates pro time dele o Ole levou mais um agora é praticamente ponto garantido pra Kip agora e 2 a 0 em Torre Lidiang fantástica partida da Kip Kip manteve como sempre as jogadas bem agressivas o Ole que tava nesse Reaper inspirado ele tava inspirado no Reaper pronto pra tirar o Japão do jogo o Japão agora que trocou pra Zarya nada é impossível é melhor de 5 tá 2 a 0 mas nada impede a Kip de fazer o que a gente o que chamam lá de Reverse Sweep né que seria o Sweep inverso será cara que a Kip vai ter pique depois de tomar 2 pontos da Kip já vi isso acontecer vamos acompanhar a Kip que tá decidida a chegar nessa final tá indo pra semifinal se manter esse ritmo só precisa de mais um ponto e esse ponto agora de Torre Lidiang esse tatame aí vai bombar demais com a quantidade do Supremo que vai rolar eles preferem fazer a trocação fora do tatame vai indo por trás ali o Henry com a sua Tracer ele consegue dar um muito bom dano mas o Fast chega pra resolver o problema e consegue eliminar ele com seu canhão de Tesla ele vai se reposicionando tá tomando dano mas tá protegido pela parede pega o Japoa ali vem o Areador pra cima ele consegue dar um ótimo dano pula pra cima do Mishina põe a sua barreira mas toma um Clarão e é eliminado na sequência porque o McCree deu um ótimo dano mas olha o Poa olha a maldade que o Poa fez chegou por trás e consegue eliminar o Mishina na sequência ele tenta pegar ali meio perdido o Bucky que vai recuando com pouca vida o Areador empurra ele pra trás tá com pouca vida mas o R chega pra proteger ele perdão o Japão chega pra proteger ele com as suas áreas e consegue manter o Areador vivo que vai recuando e a equipe mantém o ponto agora controlado enquanto a Echemp tem que resolver aí o que vai fazer pra entrar o Bucky vem com a sua transcendência o Poa puxa o seu tiro certeio leva o Mishina pra casa vai com a trocação vem a barreira de som dos dois lados pra proteger o time enquanto isso lá dentro vai tentando manter o ponto o R com a sua 3 se teleportando pra todos os lados a Echemp vai entrando o Tagay vai levando um atrás do outro enquanto o Poa vai descendo o tiro olha esse dano que o Poa consegue dar em cima do R que tira ele do ponto e garante novamente o controle para a equipe game cara conseguiu manter a calma sempre que você joga com uma Tracer você tem sempre aquele pé atrás a velocidade dela ou aquele cálculo mental que você faz pra tentar dar um predicto na mira e o Poa conseguiu executar olha o surto de Gravitons vindo pra cima da Echemp prende todo mundo o Ole consegue levar dois na sequência o Poa puxa mais um abate para a equipe game vai levando a melhor a equipe garante mais uma vez o ponto controlado porque põe o time da Echemp inteiro pra dentro da base meu querido olha foi eles estão optando por fazer uma defesa pelo lado de fora não estão lá dentro né cara diferente do que a gente tá acostumado a ver o time unido pra poder defender lá dentro eles estão fazendo o contrário eles estão defendendo por fora ali próximo a saída mais um avanço da Echemp agora vem o surto de Graviton o Erre encaixa um gancho mas não foi necessário porque ele tava preso no surto de Graviton acaba o surto de Graviton o Rick Matt consegue eliminar o Poa na sequência vem agora ali uma fula primata do Fast tentando empurrar todo mundo pra trás enquanto isso lá dentro do tatame tem alguém tentando pegar o ponto a equipe vai voltando enquanto a Echemp vem usando ali sua bomba eletromagnética um Erre um gancho vem o Areador com a sua barreira de som a equipe vai tentando manter o Areador agora que tem uma barreira eu falei errado perdão quem usou a barreira foi o Proud que foi eliminado na sequência mas a Echemp vai levando a melhor vai controlando o ponto agora porque o Poa foi eliminado e controla o ponto e vai complicando um pouco a vida da equipe gamer nesse momento com 95% de ponto controlado conseguiu levar a Echemp agora vai ter vai ter que respirar vai ter que fazer a jogar extremas ali agora na Echemp pra proteger vai ter que jogar com calma eles vão tentando fazer o mesmo esquema que a equipe game fez travar o time inimigo na porta da saída pra evitar que ele mas olha o que a equipe fez veio por cima puxou o surto de Graviton juntou o time inteiro da Echemp põe todo mundo pra correr mas o Mishina consegue um abate ótimo pra cima do time da equipe enquanto o Proud vai recuando ali com a sua transição vai esperando o time dele porque o Fast se mata e a equipe vai esperar pra um novo avanço tem uma certa folga mas não pode abusar porque senão vai ser 2x1 em Lidl eu acho que o Tiger podia ter esperado um pouquinho mais pra dar aquele surto de Gravitons ele conseguiu pegar todo mundo mas não tinha nenhuma habilidade suprema novamente a equipe vem por cima o Poa vai tentando usar o seu pacificador pra pegar o Rikmat que vai defetindo vem o surto de Graviton Rikmat puxa só a lâmina do dragão vai tentando cortar todo mundo mas tem a transcendência pra curar enquanto isso o Ings vai fazendo um ótimo serviço pra equipe dele o Mishina vai resolvendo o problema com o seu McCree ele não erra atirou é um tiro acerto atrás do outro o Areador vem agora junto em cima do Tag e consegue eliminar o Poa tenta resolver o problema mas é eliminado na sequência e a E-Champ garante 75% de mapa controlado e vai complicando a vida da equipe que precisa resolver esse problema e garantir os 5% que falta para levar 3x0 pra casa o Peste agora que trocou o seu Winston para tentar dar uma pressão mas a gente tem tiro certeiro e a ult do Reaper disponível olha agora a equipe vindo por trás o Ole usa o seu desabrochar enquanto o time da E-Champ vem entrando o Poa consegue eliminar o Japão garante aí menos um tanque pra proteger o time da E-Champ agora o Peste vai empurrando o Henry pra trás vem pra cima dele consegue dar o melee e a nua completamente o tiro certeiro do Mishina com sua matriz de defesa linda jogada do Peste que garante o ponto para sua equipe aos 99% da equipe e marca 3x0 para a equipe game garantindo aí a sua vaga na semifinal linda viradinha no final de Torre Lijeng para a equipe game cara Peste que provavelmente salvou o jogo ali no final e o Ole com a jogada da partida de Tracer que eu já até sei qual que é fantástica partida da equipe que se recuperou aos 99% cara exatamente e eu honestamente achei que a Champions depois que eles capturaram aquele ponto da equipe depois daquela super pressão que a equipe game colocou ali do lado de fora que a gente estava comentando eles conseguiram capturar o ponto decidiram seguir com a mesma estratégia que deu muito certo achei que eles iam até o final mas tinha um Fast entre as duas equipes exatamente uma matriz de defesa na cara do McQueen aquele tiro certeiro ali no final ia levar pelo menos uns 3 se aquela diva não estivesse viva ia cara que linda defesa do Fast admirável que ele fez ali com aquela diva lindo de ver essa partida para encerrar o dia de hoje com uma partida entre a E-Shape e a equipe game que foi até melhor de 3 dentro da melhor de 3 sim